Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a série de encontros do G1 com pré-candidatos à presidência da República, primeira rodada de entrevistas do jornalismo da Globo nas eleições deste ano. Foram convidados os cinco nomes com melhor pontuação na pesquisa da Tafolha mais recente. A campanha do presidente Jair Bolsonaro, do PL, não chegou a enviar representante ao sorteio da ordem. A do ex-presidente Lula, do PT, enviou e nenhuma das duas confirmou presença até a data limite de 3 de junho. Pela sequência definida no sorteio, em 31 de maio, a segunda a ser ouvida é a pré-candidata do MDB, entrevista transmitida ao vivo pelo G1 e pelo Globoplay, que será reexibida às 11 da noite na Globo News e também ficará disponível na íntegra, tanto em vídeo como em áudio. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Antes de nós começarmos, eu lembro aqui de alguns fatos básicos sobre a sua trajetória na política. Ela foi prefeita de sua cidade natal, Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, onde também cumpriu mandatos de deputada estadual e vice-governadora. Em 2014, elegeu-se ao Senado. Lá comandou a Comissão de Constituição e Justiça e, em 2021, tornou-se a primeira mulher a concorrer à presidência da Casa. Aos 52 anos, ela estreia em disputa pelo Palácio do Planalto. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Simone Tebet. Segunda-feira, 20 de junho. Candidata, mais uma vez, muito obrigada pela participação. A nossa conversa terá uma hora e meia a partir de agora. Obrigada, Renata. Eu que tenho que agradecer a oportunidade. Em seu nome, eu cumprimento sua equipe que nos recebeu com muita gentileza. Cumprimento todos aqueles que estão nos acompanhando pelo G1, pelo Globo Play, inclusive pelo Globo News e agradeço o grupo Globo de Comunicações. Quero, em nome da democracia, agradecer a todos vocês, porque este é um espaço especial em que nós podemos apresentar as nossas propostas e nos apresentar ao Brasil. Então, vamos começar. Candidata, no campo político em que a senhora se situa, pelo menos oito opções morreram antes de nascer nessa eleição. Algumas por decisão própria, outras porque foram rifadas por seus partidos. Todas padeciam da dificuldade de se tornarem relevantes numa disputa que tem dois protagonistas claros já. De onde vem a sua convicção de que com a senhora será diferente? Bom, primeiro, o fato de estar aqui. Vamos lembrar que, se voltarmos no tempo um pouquinho, Renata, lá para outubro, mais ou menos novembro, você tem razão, eram oito pré-candidatos. E eu fazia parte desse grupo que entendi e ainda entendo que essa polarização política não só está fazendo mal ao Brasil, mas está levando o Brasil para o abismo. Uma polarização que discute direita e esquerda, nós contra eles, um discurso de ódio, criando crises artificiais quando, na realidade, os verdadeiros problemas do Brasil não são enfrentados e enfrentados de frente. Então, diante desse cenário, eu me somei como mais uma a estar à disposição desse que nós chamamos de um centro democrático a favor do Brasil. Um grande pacto a favor da democracia, dos valores democráticos, mas especialmente da população brasileira. E, neste processo, muitos foram ficando pelo caminho. O fato de ser a única e ser a única e especial representar, hoje, não só o maior partido do Brasil, que é o MDB, mas também o partido histórico, que é o PSDB, que nunca deixou de colocar um candidato à presidência da República. Ao lado do Cidadania, hoje, na figura do presidente Roberto Freire, que tem uma história de vida política, partidária, ideológica, em defesa da democracia, me faz ter certeza. Não só que este é o primeiro de muitos partidos que estarão se somando conosco, mas também que nós temos condições de nos apresentar ao Brasil como a única alternativa capaz de pacificar o Brasil, que é isso que o Brasil precisa, de paz para poder sorrir, mas também de unificar o país em nome de uma única pauta, a defesa da democracia, das instituições democráticas e do povo brasileiro. O nosso principal objetivo desse centro democrático é dizer para a população brasileira com muita tranquilidade. Política é coisa séria, política é servir, política é missão e, através da política, nós conseguimos resolver os problemas das pessoas. E o principal deles, hoje, infelizmente, Renata, é erradicar a miséria e diminuir a desigualdade social. Em um instante nós vamos falar disso, mas eu quero entender melhor um ponto. A senhora, com frequência, se refere à polarização como um problema em si e mais. A senhora acabou de ser como responsável por boa parte da nossa crise. E daí eu fico pensando. 33 milhões de pessoas passando fome. Um salário mínimo que, ao final de quatro anos, será entregue ao sucessor pela primeira vez em décadas, valendo menos do que valia no início do mandato. O desastre na gestão da pandemia que a senhora ajudou a desnudar na CPI um cidadão morto, torturado e morto pela Polícia Rodoviária Federal, diante do país. Tudo isso é obra do atual governo. A senhora considera que o principal responsável pela crise é o atual governo ou é a polarização? É um conjunto. Nós não podemos esquecer que o atual presidente é fruto também de um desgoverno do passado. Não vamos esquecer que essa polarização, esse discurso de ódio de nós contra eles não vem de agora. Para mim está muito claro isso. Bolsonaro é fruto dos excessos, dos equívocos, dos erros do Partido dos Trabalhadores. Um partido que até hoje não veio a público e não teve coragem de dizer eu errei. No meu governo teve corrupção. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. Vamos lembrar que por uma reeleição do ex-presidente Lula, nós tivemos o mensalão, que é a compra de consciências de parlamentares para manter a base, para poder se sustentar no poder. Depois nós tivemos o petrolão, que também, através da Lava Jato, isso ficou muito claro, mas nós simplesmente desnudou algo que nós já sabíamos. E diante de tudo isso, nós temos de um lado hoje que ter que lidar com um governo inoperante, incompetente, que não sabe governar, inerte naquilo que é principal, totalmente insensível com os problemas das pessoas. E de outro, um governo passado, cheio de malfeitos, que sequer reconhece que fez. Então, se chegasse ao poder novamente, faria tudo de novo? Então, sim, nós estamos diante de uma polarização e a grande parte da culpa dos problemas do Brasil se deve a isso. Enquanto não se resolve os problemas, é cômodo se polarizar, criando crises artificiais. Só importante a gente lembrar que o seu partido, o MDB, participou ativamente durante a maior parte do governo Lula e foi sócio principal e herdeiro do governo Dilma. No caso do Petrolão, petistas foram implicados, mas, digamos, um dos condenados mais ilustres do Petrolão é o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que era do MDB. Talvez a imagem, a senhora de concordar comigo, mais gráfica da corrupção da nossa história recente sejam os 50 milhões de reais no apartamento do Gedel Vieira Lima, do MDB. Então é complicado de separar aí as coisas. Candidata, a gente vai falar ainda muito de política. Mas se me permitir em relação a isso, eu faço parte de uma outra ala do MDB e eu denuncio, inclusive, os maus feitos do MDB. Eu quero ouvir. Eu acho, se me permitir só, inclusive, acho que este é o grande papel da minha candidatura, da minha pré-candidatura. Mostrar que o MDB é um gigante adormeticido feito de grandes líderes. A minha escola do MDB é outra, é de Ulisses de Tancredo, para fazer uma homenagem a um homem ainda vivo e que tem uma história de serviços prestados pelo Brasil. A minha escola é a escola de Pedro Simão. Candidata, eu quero muito ouvi-la ainda sobre o MDB, mas antes da gente falar de política, eu quero falar de grandes problemas nacionais que são recorrentes nas suas falas e que também apareceram muito nas mensagens que nós recebemos das pessoas que nos acompanham. Por exemplo, a Sandra Ponte lhe pergunta como a senhora pretende resolver o problema da fome que atinge, como eu acabei de lembrar, 33 milhões de brasileiros no momento. Fome mesmo, não é nem insegurança alimentar. A Tânia Penteado quer saber qual é a sua proposta para combater a extrema pobreza no país e eu lembro que a senhora tem dito muito que considera que transferência de renda é ação imediata para atacar a fome. Numa entrevista recente, a senhora disse que é preciso deixar de lado o Auxílio Brasil e resgatar o Bolsa Família, que a senhora chama de novo Bolsa Família. Pode explicar para nós qual seria a diferença? Eu sou pré-candidata à presidência da República, Renata, porque como mãe eu não posso admitir que outra mãe sofra a dor de ver seu filho chorar porque não tem que dar de comer. Nós estamos falando de um país que alimenta o mundo. Nós alimentamos 800 milhões de brasileiros e de estrangeiros. Nós alimentamos 800 milhões de pessoas no planeta. Como é que um país dessa grandeza, um país que tem todos os climas, microclimas, todos os tipos de solo, e eu conheço porque eu venho de uma região muito forte do agronegócio, como é que nós podemos admitir que nós temos milhões de pessoas dormindo ao som do ronco dos seus estômagos vazios? Então, o objetivo principal da minha candidatura é erradicar a miséria. Erradicar mesmo. Diminuir a pobreza é outra coisa. Mas não é possível se admitir num país da grandeza do nosso. Ter uma criança, uma única criança, dormindo com fome todos os dias. E qual seria a sua proposta de novo Bolsa Família? Nós temos, para isso, nós temos que atacar de duas frentes. Quem tem fome tem pressa. Nós temos que zerar a fila das pessoas e das famílias que estão ali aguardando um mínimo de 400 reais para sobreviver. Olha, só para complementar, candidata, eu me preparei aqui para falar com a senhora desse assunto. Um estúdio que a Confederação Nacional dos Municípios acabou de soltar, calcula em 2,8 milhões de famílias, a demanda reprimida pelo Auxílio Brasil. Isso para nem falar da turma que está dormindo na rua para entrar no cadastro. E há pouquíssimos meses atrás, eram 1,7 milhão de pessoas na fila. Então, primeiro, transferência de renda permanente. Essa transferência de renda, não do jeito que está sendo feito agora, sem nenhum critério. Um novo Bolsa Família, onde você tenha, sim, todas as exigências para que aquela família, ao ser inserida, possa cumprir. Carteira de vacinação, criança na escola, permitir que a assistente social vai na casa e visse algum tipo de violência, algum tipo de abuso sendo cometido com esta criança. Então, é óbvio que você entrega um auxílio, mas cobra também da família que ela proteja essa criança e esse adolescente. Então, essa transferência com todas essas exigências, elas têm que ser estabelecidas, mas mais do que isso, com critérios. Você tem níveis de pobreza e níveis de miséria. Quantas crianças... É um pouco do que tem, mas melhorado. Nós vamos apresentar, no momento certo, um grande programa revolucionário e que está sendo gestado e preparado. Mas mais importante, Renata, ele não pode ter tempo para terminar. Não pode ser 24 meses. Tem que ser o tempo necessário para aquela criança e aquele jovem e ter tido a oportunidade de entrar no banco de uma escola, de um ensino público de qualidade, de um ensino médio profissionalizante em que ele possa ser inserido no mercado de trabalho. E só então ele abre a vaga para outras famílias. Isso é o mínimo. Num orçamento como o nosso, que nós sabemos que dinheiro tem, essa é a condição sine qua non para você falar que minimamente você tem um país cristão, inclusive. E um segundo ponto, e paralelo a isso, para que daqui 20 anos você não possa estar entrevistando um outro candidato a presidente da República e fazendo, lamentavelmente, esta mesma pergunta, porque é, sim, a pergunta principal, aquilo que mais nos agride, nós temos que colocar a educação como uma pauta prioritária nacional. Ela não é de um candidato, ela não é da política, ela é de todos nós. Uma educação de qualidade que olha especialmente para as duas pontas, o ensino infantil e o ensino médio. E é uma falácia dizer que se demora duas décadas, 20 anos, para você mudar a educação no país. Quando a senhora disse que pretende atacar também a questão da profissionalização do jovem, da entrada dele no mercado de trabalho, a senhora está levando em conta que algo como 40% da nossa população ocupada está na informalidade hoje? A senhora tem alguma proposta específica para atacar esse problema? Sim. Primeiro, eu aprovei, eu tive o privilégio de aprovar o novo ensino médio, a reforma do novo ensino médio, e nós temos que deixar o último ano como o ano do ensino médio profissionalizante, onde o jovem tem que necessariamente estudar o português e a matemática, mas ele tem autonomia depois de escolher as disciplinas, com escola em período integral, e a partir daí ou ele faz um Enem para uma universidade ou ele vai para um curso profissionalizante. Esse é o primeiro passo. Como que você diminui a informalidade? Você tem que fazer o Brasil voltar a crescer. O Brasil voltando a crescer, automaticamente, você abre novas portas de emprego. Aí você não resolve o problema da informalidade, você resolve o problema do desemprego. Mas quando você qualifica essa mão de obra, quando você fala para o jovem que ele vai ter um ensino profissionalizante, seja na área que ele escolher, automaticamente as portas da formalidade se abrem. Você não vai acabar com a informalidade, mas você diminui muito a informalidade. No aspecto da informalidade ainda, é muito importante ver de que forma nós conseguimos, e é possível que esse que está na informalidade tenha no final da vida, no final do seu período produtivo, condições de ter uma velhice digna através de uma contribuição e poder chegar a ter uma aposentadoria. Candidata, eu vou lhe pedir licença, está na hora de a gente fazer um alerta importante. A partir de agora, você que está assistindo a entrevista com a senadora Simone Tebet pelas redes sociais, pode continuar acompanhando a transmissão completa no G1, em g1.com.br e também no Globoplay. Retomamos a nossa conversa aqui com dois assuntos que no momento quase que monopolizam o noticiário. O primeiro deles é o caso Bruno Pereira e Dom Philips. O mundo praticamente obrigou o governo brasileiro a olhar para esses assassinatos que a senhora qualificou como bárbaros, defendeu uma investigação rigorosa. E, no entanto, eu lembro, candidata que segue impune, nem a autoria nós conhecemos, a morte de um outro servidor da FUNAI, como era o Bruno Maxwell dos Santos, dois tiros na nuca, três anos atrás, na mesma região. Se a senhora estivesse na presidência, que medidas teria tomado já a partir do desaparecimento do Bruno e do Dom? Bom, primeiro, um presidente da República, num caso desse, não pode estar numa motocicleta no estado do Amazonas enquanto você está num processo de investigação num caso gravíssimo como esse. Chamar o Ministério da Justiça e falar, resolva, vá até lá, veja o que precisa, vamos fortalecer o serviço de inteligência, esse é o grande problema hoje do Brasil na área de segurança pública, o serviço de inteligência da Polícia Federal. Eu já tenho anunciado que nós temos que recuperar e recriar o Ministério Nacional da Segurança Pública. Vamos parar de dizer que responsabilidade de segurança pública é um problema só dos governadores. Não é. A União está em condições de coordenar isso, criando o Ministério Nacional da Segurança Pública e, através de uma boa governança, dando estrutura necessária para fazer um sistema integrado de fiscalização, de investigação e de punição. No caso específico da Amazônia, Renata, não vamos esquecer que quando você fala de uma polícia que vê, investiga e chega à conclusão, simplesmente por uma oitiva de uma testemunha, que é das provas a mais simples, eu falo como operadora de direito e advogada que sou, e confia de que não houve mandante sabendo que Bruno era um indigenista que denunciou o crime organizado. O jornalista Filipe também já havia há um ano atrás denunciado, isso foi estampado em Londres, foi estampado em outros países do mundo, o que o crime organizado tomou conta da Amazônia. E ele recebe um tiro nos mesmos moldes dos outros, que é um tiro na cabeça, no crime bárbaro. Isso não é só que mancha a imagem do Brasil. Eu fico pensando nessas famílias que querem justiça. Como querem justiça, Renata, todos os casos de homicídios ainda que não foram resolvidos nas favelas, nas comunidades brasileiras. Por isso que, repito, o Ministério Nacional de Segurança Pública e a União ter coragem de dizer problema de segurança pública também é um problema meu, é um problema nosso. Eu reparei, a senhora faz essa proposta de recriar um ministério específico para segurança pública, sendo que hoje é justiça e segurança pública. A propósito de outros assuntos, a senhora também tem a proposta de recriar o Ministério do Planejamento. Independentemente do mérito de um, de outro, eu lhe pergunto, será que a população brasileira, o público de maneira geral, a essa altura, já não está algo descrente de que a gente possa resolver problemas criando ou suprimindo ministérios? Porque o atual governo também suprimiu um monte, depois criou outros tantos. Tem credibilidade essa medida, essa proposta, como algo que efetivamente vai mudar alguma coisa? A senhora acha? Eu não só acho como tenho certeza. Você tocou num assunto muito importante. Por que que o orçamento brasileiro está engessado e está sequestrado pelo Centrão? Porque o presidente da República, o governo federal, não tem projeto de país. Não tinha projeto nem antes da pandemia. Não adianta culpar a pandemia pelos problemas. Basta olhar os indicativos econômicos. O PIB brasileiro não cresceu 2% no primeiro ano do presidente. E por que isso? Porque não tem meta, não tem objetivo, não sabia onde ele queria chegar. O Ministério do Planejamento e Orçamento é o Ministério que vai dizer o seguinte, nós temos programas, nós temos metas e nós temos prazos para cumprir. Porque política, Renata, não existe espaço vazio. Se você tem um orçamento na ordem de 4 trilhões e 900 bilhões de reais, tirando o serviço da dívida, sobe um pouco mais da metade que isso, você tem o que a partir daí? Você tem um orçamento que tem que ser destinado para a saúde, para a educação, para a segurança pública. E o que sobra de despesas, de receita discricionária? Se você não apontar que é para habitação para famílias que ganham até um salário mínimo e meio, se você não apontar que é para ajudar estados e municípios a melhorar a qualidade do ensino e daí por diante, você tem um dinheiro solto que vai chegar dentro do Congresso Nacional, eu sei porque eu estou lá há sete anos, e vai, a partir daí, dar margem a toda sorte de descaminho. É isso que está acontecendo. Quer dizer, um governo que ama seu povo cuida do dinheiro público. Um governo que respeita a dor alheia, que sabe dos problemas sociais quais são, que é falta comida na mesa, falta emprego, falta trazer para a formalidade quem está na informalidade, falta garantir um futuro digno para os nossos cidadãos até através de um serviço de educação de qualidade, falta proteger a nossa velhice que hoje está totalmente desassistida, ele cuida do dinheiro, ele não deixa solto. O que está acontecendo hoje pela falta de planejamento do orçamento? Nós temos um orçamento secreto, 16 bilhões, Renata. Para onde está indo esse dinheiro? Mas vamos falar de orçamento secreto, eu prometo, eu prometo. Como que eu posso dizer que um deputado federal, um senador da República, tem o direito de dizer para onde vai o dinheiro sem nenhuma organização? Deixa eu antes submeter a seu exame o outro grande assunto do momento no noticiário, até porque a sua experiência no Congresso faz com que a senhora esteja acompanhando tudo isso de perto, que é a grande confusão em torno dos preços dos combustíveis. São tantas as questões que eu queria lhe fazer micro perguntas sobre tudo isso que está acontecendo. Para começo de conversa, privatizar a Petrobras, uma ideia retirada do bolso do colete pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e até mencionada em outros momentos pelo presidente da República. Privatizar a Petrobras de alguma maneira faria com que nós tivéssemos gasolina mais barata, senador? Em absoluto. Ao contrário. Você perde o mínimo de controle que ainda, quando eu digo controle, não é intervenção, vamos deixar muito claro. O Estado brasileiro, o governo federal não pode intervir numa sociedade de economia mista que tem acionistas privados. Mas ele tem um mínimo de controle, porque ele indica o presidente da empresa e ele indica seis dos seus conselheiros. Então, você tem ali a presença do Estado, como sócio majoritário, dizendo, olha, vamos por esse caminho, não vamos por esse caminho. Em relação à privatização da Petrobras, primeiro que é um assunto que eu acho que é assim, é estéreo à medida em que não passa dentro do Congresso Nacional. Segundo, ele não resolve o problema, ele pode até complicar neste momento. O problema, que eu sei que você vai fazer perguntas aí específicas sobre isso, mas o problema da Petrobras é outro. O problema da Petrobras é que nós temos um presidente da República que não sabe o que fazer com ela, porque é incompetente e inoperante, e não sabe realmente, ele terceiriza os problemas, porque ele não sabe resolver. E tivemos um outro presidente que fez da pauta, da estatal, algo como uma política ideológica de se manter no poder. Lembrando que o Petrolão nada mais foi do que fatiar, inclusive com o MDB, você tem razão e é preciso colocar o dedo na ferida, eu sempre disse isso e sou contra, fatiar a Petrobras com partidos aliados para poder votar qualquer coisa dentro do projeto do Congresso Nacional e conseguir a reeleição da sua sucessora. Então, este é o grande problema, trazer política partidária e ideológica para dentro de uma empresa séria, que é a maior estatal brasileira, uma das maiores do mundo. Outra ideia, igualmente patrocinada pelo presidente da República e pelo presidente da Câmara, lembrando que nós estamos conversando numa segunda-feira em que caiu mais um presidente da Petrobras, presidente que tinha sido indicado pelo próprio presidente Bolsonaro. E já fez a conta, o quarto ou o quinto? É, na verdade, é muito confuso, porque esse já tinha caído, mas ainda estava no cargo. Muito a rigor, saiu nesta segunda-feira, o terceiro presidente da Petrobras e vai entrar um quarto nesse governo. Mas vamos esperar. O que eu quero lhe perguntar é sobre essa ideia de CPI. CPI para quê, candidata? Qual é a sua ideia sobre fazer uma comissão parlamentar de inquérito agora para investigar a Petrobras? Primeiro que eu, quando eu acho que eu já vi de tudo, alguma coisa sempre acontece para me surpreender. Eu nunca vi um presidente da República que elebreu uma CPI para investigar atos que podem, inclusive, condená-lo. Porque vamos lembrar, a comissão parlamentar de inquérito vai, se for instalada, eu estou pronta para assinar, me dê, eu peço para que o líder do governo ou a bancada do governo apresente realmente essa CPI, que eu faço questão de assinar, para nós investigarmos de que forma está sendo essa ingerência numa estatal, que é uma sociedade de economia mista. Ingerência em que nível, em que grau que pode caracterizar crime de responsabilidade. Então, estou pronta para assinar essa CPI. Vai dar em alguma coisa? Ela tem resultado agora, imediato, para a vida das pessoas? Não. Mas ela pode escancarar algo que esteja acontecendo de muito sério dentro da Petrobras. O que pode resolver o problema do combustível não é um governo, repito, omisso, inoperante e que terceiriza os problemas, ou que tenta intervir de forma eleitoreira. E muito menos decisões erráticas do próprio Congresso Nacional. A gente resolve o problema de duas formas. Há um problema imediato para resolver, que tem que ser feito com uma política clara até o final do ano, dos males o menor, cria-se crédito extraordinário ou subsidia-se com os dividendos, isenta-se piscofins, não só do diesel como fez, mas também do álcool e da gasolina, sem necessariamente violar a autonomia dos estados, como foi feito e foi aprovado agora recentemente. Por falar em decisões do Congresso, a senhora votou a favor do projeto que limita a cobrança de SMS sobre combustíveis e alguns outros itens. A senhora foi prefeita, a senhora foi vice-governadora, a senhora sabe muito bem o que representa essa perda de SMS para os estados, imposto que é o maior imposto federativo brasileiro e que banca gastos com saúde, com educação, com segurança pública. A maioria dos especialistas considera que as compensações que estão sendo prometidas, eu digo prometidas porque nenhuma está materializada ainda aos estados, são insuficientes para atacar esse problema. Por que a senhora votou a favor desse projeto, candidata? Porque nós estávamos diante de uma escolha de Sofia, porque quem tinha que apresentar a alternativa correta, ideal, não apresentou. E eu sou constitucionalista, eu estava diante da seguinte situação, há inclusive questionamento, não é certeza, eu também não tenho, de que isso pode ser inconstitucional, porque nós estamos ferindo a autonomia dos estados. Mas entre isso, já que o governo não ofereceu a alternativa correta e deixar os preços subirem ainda mais, impactar na inflação e no preço dos alimentos, Renata, o que nós estamos vendo não é só nos grandes centros como São Paulo, eu cheguei ontem. Nós estamos falando de famílias inteiras morando nas praças públicas em barraca de lona. Nós estamos falando de uma classe média que não está se endividando no cartão de crédito, porque fez uma viagem, dividiu em 10 vezes para o Nordeste, esse litoral maravilhoso que nós temos. Ela está fazendo dívida e dividindo no cartão de crédito para poder comer, porque falta salário no final do mês. Então, diante disso, nós só tínhamos um cenário, é escolher entre algo que pode ser inconstitucional e vai ser judicializado, ou minimamente tentar barrar até o final do ano. Mas eu fiz isso com muita tranquilidade, porque ser eleita a presidente, o primeiro ano é o seguinte, ela valeu, essa medida valeu até o final do ano. A partir do ano que vem, nós temos que revogar daqui para frente. Que bom que a senhora mencionou isso. Eu tenho visto várias entrevistas suas, quando a senhora trata da questão dos combustíveis, a senhora sempre fala assim, não, isso para vigorar até 31 de dezembro. Isso para vigorar até 31 de dezembro, eu trago a questão do crédito extraordinário, que a senhora defende, a Constituição Federal prevê crédito extraordinário para situações como de guerra, de calamidade, como a gente teve na pandemia. Crédito extraordinário para tratar desse problema agora não seria simplesmente empurrar a questão para o próximo presidente da República? Não. Na medida em que você está diante de uma excepcionalidade, quando eu falo 31 de dezembro, pode ser 1º de janeiro, pode ser um pouco antes, no caso não antes, porque o governo não vai mudar, e pode ser 1º de fevereiro. O que eu estou dizendo é que você tem que, você está diante de uma situação anormal. Você tem uma guerra entre os países que são os maiores exportadores de petróleo. Então, está faltando combustível no Brasil, no mundo, para poder, nós podemos importar. Nós temos ainda, nós temos dois problemas, o mundo tem um, nós temos dois. Nós temos o problema do preço do barril em dólar e nós temos um problema de um câmbio desvalorizado no Brasil. E aí vamos colocar de novo o dedo na ferida. Por que o dólar passa de 5 no Brasil? Porque o Brasil não tem previsibilidade, o Brasil não tem estabilidade política, não tem estabilidade jurídica. Eu pergunto, e eu acho que os jornalistas têm capacidade de fazer essa investigação, fazem uma análise de toda vez que o presidente da República abriu a boca para fazer alguma fala infeliz, atentatória às instituições democráticas, alguma fala infeliz em intervenção numa atividade econômica como a Petrobras. O dólar subia, a bolsa caía e o dólar depois não voltava aos patamares anteriores. No mundo globalizado, onde nós até o pãozinho que a gente compra, depende do trigo que é importado e paga em dólar, o próprio macarrão que a gente come, o próprio arroz, infelizmente nós não somos autossuficientes em arroz, isso impacta diretamente na inflação. As pessoas estão comendo mais caro porque o dólar está alto. E o dólar no Brasil não se sustenta, nem se justifica passar de 5. Ele passa de 5 por quê? Nós temos hoje uma instabilidade política, uma instabilidade jurídica. É um governo que não garante segurança jurídica para os investidores. Nós temos trilhões de dólares de investimentos privados circulando pelo mundo. O Brasil está barato, até porque o dólar está... A moeda nossa está desvalorizada. Por que ele não vem? Ele não investe num país que não tem economia verde, um país que não fala em desenvolvimento sustentável, um país que não cuida do que é seu, e um país que não dá o mínimo de previsibilidade. Então, este é o cenário que resulta, no final das contas, em quê? Em famílias inteiras morando debaixo de ponte. Já que a senhora mencionou a economia verde, eu vou retomar a trilha que nós começamos com o assassinato do Bruno e do Dom. Vou falar de desmatamento. O governo Bolsonaro praticamente delegou aos militares a tarefa de combater queimadas e desmatamento, inclusive colocando órgãos de fiscalização, IBAMA, Instituto Chico Mendes, subordinados aos militares durante a vigência daquelas grandes operações. Os resultados, a senhora sabe, são os piores já registrados. E aqui eu embarco comigo a pergunta da Berenice Belece. Ela quer saber o que a senhora faria para recuperar os órgãos de fiscalização. E eu lhe pergunto, se eleita, a senhora pretende manter o protagonismo dos militares nessa matéria? São duas coisas que se interligam e de forma muito objetiva. A economia é verde. Eu tenho para mim uma máxima que o século XXI é o século do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente. Ou será o último século para a humanidade, o último século do planeta como nós conhecemos hoje. Essa é, para mim, uma máxima. Então, a partir daí, nós temos que fazer de tudo. A sobrevivência dos nossos filhos, dos nossos netos. A partir daí, nós temos que ter consciência da responsabilidade que temos. A Amazônia é nossa, a soberania é nacional do Brasil, mas isso nos traz uma grande responsabilidade. Quando ela me pergunta a respeito do que eu faria com os órgãos de fiscalização e controle, colocaria todos de volta com poder, com autonomia, para fiscalizar cada árvore que está sendo derrubada na Amazônia. Sem tutela dos militares, portanto. Não, pelo contrário, eu acho que as forças armadas são extremamente importantes para defender a fronteira e a soberania nacional. Eu venho de um estado de fronteira. Eu fui vice-governadora. Portanto, uma das pautas mais importantes é a segurança pública para um governador. Eu venho de um estado, que é um corredor de passagem, porque é vizinho dos maiores produtores de maconha e de cocaína das Américas, que é o Paraguai e a Bolívia. Por ali passavam a maior quantidade de tráfico de armas e de drogas no Brasil. Nós conhecemos, eu conheci, desde a época do Sivan, quando meu pai relatou o Sivan, o sistema de monitoramento por satélite da Amazônia. Seu pai, só para quem, os mais novos que nos acompanham, ex-presidente do Senado, Ramesh Tebet, figura histórica do MDB. Exato. Então, desde ali, eu venho acompanhando uma forma de se integrar à fronteira, no sentido de proteger, envolvendo as Forças Armadas Brasileiras, chamado CISFROM. Fernanda Henrique, o presidente Fernanda Henrique, imaginou um projeto muito bem formulado, que levaria 10 anos para ser executado, fruto de um orçamento 1 bi por ano. Todos os anos, foi contingenciado e cortado para um terço, até menos esses valores. Então, um projeto que levaria 10 anos, está levando 20 e não está ficando pronto. De uma forma muito simples. É um sistema integrado da Polícia Civil, Polícia Florestal, Polícia Estadual, Receita Federal, eu falo Receita Federal, Polícia Federal e as Forças Armadas Brasileiras de proteção da Amazônia. A Amazônia precisa ser ocupada pelo Estado Brasileiro. E o Estado Brasileiro, leia-se, não só a polícia, mas as Forças Armadas. Eles sempre cuidaram da Amazônia, eles podem ajudar a cuidar. É papel constitucional. Então, eu acho que é integrar essas duas ações. Fortalecer os órgãos de fiscalização e controle para evitar e impedir o desmatamento ilegal. Desmatamento ilegal tem que ser zero. Nós temos um acordo de Paris. Nós temos um acordo para até 2050. Lembrando que nós temos meta para 2030. Diminuir a emissão de gases estufas e nós sabemos que o desmatamento é o que mais faz. Já vamos chegar nos gases do efeito estufa, mas antes eu quero aproveitar que a senhora falou do seu estado e tratar de uma questão onde o seu estado e a Amazônia se encontram, que é a questão indígena. Neste mês, o Supremo Tribunal Federal suspendeu mais uma vez o julgamento do chamado marco temporal. Explicando muito rapidamente se o marco temporal entrasse em vigor, indígenas só teriam direito a reivindicar terras nas quais eles estavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição e muitos estudiosos do tema dizem que isso fere a Constituição porque a Constituição ao dizer que o direito originário é deles não estabeleceu uma data para isso fora que muitas comunidades alegam que não estavam, não estão, não estavam nas suas terras em 1988 porque tinham sido expulsas de lá. Numa entrevista recente eu reparei, a senhora foi perguntada sobre o marco temporal mas não chegou a dizer se é contra ou a favor do marco temporal pode esclarecer aqui? Posso sim, Renata. Bom, primeiro que está judicializado nós vamos ter eu como operadora de direito tenho que me curvar ao posicionamento e decisão do Supremo Tribunal Federal mas eu tenho saída para isso se a decisão do Supremo for que a qualquer tempo observado que havia indícios de que houve num determinado momento povos indígenas povos originários naquela área que quem tem a propriedade tenha que sair dela. a saída é muito simples de novo nós temos que parar de trazer ideologia para o processo para alimentar e fomentar essa divisão como se houvesse classes como se não fôssemos todos brasileiros e todos termos direito ao mesmo espaço e aos mesmos direitos. Eu falo por Mato Grosso Sul que é muito típico nós temos a segunda maior comunidade indígena fora da Amazônia Legal perdemos para Pernambuco Mato Grosso Sul é a segunda não sei qual seria a terceira mas nós temos uma comunidade muito grande mais de 80 mil índios só que nós temos ali propriedades que estão na mão da população de fazendeiros passando de pai para filho ou que terceiros compraram de boa fé há mais de 100 anos 120 anos áreas produtivas áreas que estão que estão sendo produzindo grãos e carne para alimentar a população então o que eu vejo decidido o Supremo porque não adianta aquela coisa você é a favor ou contra a prisão em segunda instância o Supremo Tribunal Federal já decidiu decidida a questão eu ajudei a melhorar uma emenda constitucional que foi aprovada no Senado por unanimidade portanto teve até a bancada ambientalista a bancada do PT quem estava presente votou por unanimidade foram 60 e tantos votos hoje está parada no Senado que diz o seguinte quando a FUNAI os órgãos investigam que aquela área era originária dos povos indígenas e portanto aquele proprietário tem que sair dela se ele não esbolhou se ele não grilhou se a área que ele comprou de boa fé no cartório posse mansa pacífica e legítima o que que faz o governo brasileiro para evitar conflito e evitar sangue pagamento prévio justo em dinheiro são valores pequenos isso apenas no caso do proprietário ter o título agiu de boa fé eu não estou me referindo a Amazônia legal onde há o desmatamento ilegal onde você tem grilheiros, mineradores crime organizado hoje lá dentro que você explora desmata fica um tempo ali para depois tentar via Congresso Nacional legalizar aquilo que era ilegal que é a PL que é o PL da grilhagem do desmatamento então a saída para mim como sou uma pessoa de centro sempre equilibrada é sempre olhar pelos dois lados e de que forma nós podemos pacificar o Brasil eu tenho uma dúvida primeiro eu queria trazer um dado muito interessante aqui do Instituto Socioambiental que eu acho que inclusive ajuda a refutar determinadas coisas que o governo federal diz no seu estado em Mato Grosso do Sul a área ocupada por imóveis rurais é 40 vezes a área ocupada por terras indígenas então é um estado expressivo do ponto de vista do tamanho da população indígena mas até lá a gente vê que os pesos são bem diferentes nós estamos falando de proporções de terra muito diferentes mas a respeito desse projeto que a senhora ajudou a aprovar eu tenho uma dúvida a indenização em dinheiro é só pelas benfeitorias ou é também pela chamada terra nua porque a Constituição diz que a terra nua é dos indígenas certo? em determinados casos por que indenizar também pela terra nua e não só pelas benfeitorias? justamente porque ele tem o direito a propriedade pela posse mansa e pacífica e o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu essa questão depois de 35 anos de vida da Constituição Federal nós não podemos menosprezar aquela pessoa muitas vezes simples que comprou um pedaço de terra porque quando a gente fala em demarcação de área indígena a gente está achando que é uma grande propriedade que pertence a uma pessoa só não é isso que acontece muitas vezes você tem agricultura familiar ali você tem pequenos colonos você tem sítios ali pessoas que não tem nem para onde ir então você vai resolver um problema e não criar outro porque tem uma discussão ideológica o índio que é a terra e é um direito dele quem produz e que comprou com suor porque como eu estou falando não estou falando de grandes pode até ser um grande proprietário mas muitas vezes não é isso você vai demarcar a área você não demarca em cima de uma única propriedade você demarca em cima de toda uma comunidade você vai num termo assim bem popular para as pessoas entenderem vestir um santo e desvestir outro é troco do que se eu estou falando de boa fé pessoas que estão produzindo estão colocando alimento na mesa essa é uma discussão que também a gente tem que parar não há contradição entre agronegócio e meio ambiente o agronegócio é uma cadeia produtiva que envolve o agricultor familiar que produz 70% do nosso feijão produz mais de 30% do nosso arroz mais de 80% da nossa mandioca o que é agricultura familiar é aquela família que vive daquela terra e muitas vezes ela não tem no final do mês dinheiro para comprar um supérfluo porque ela depende daquilo então são essas questões que eu acho que é uma candidatura de centro e o Brasil está precisando o Brasil está precisando de distensionar as relações o Brasil precisa de paz da mesma forma usando aqui a música de Almir Sater e eu gosto muito particularmente agora com a novela Pantanal então enfim da mesma forma que é preciso chuva para flore é preciso paz para poder sorrir e o Brasil está precisando disso de paz de uma grande consertação de unificar o Brasil a favor de quem mais precisa a senhora está falando bastante do agronegócio o agronegócio é uma pauta caríssima ao seu estado eu aproveito para perguntar quando a senhora fala em recuperar o agronegócio sustentável lembrando que atualmente o agronegócio responde por 27% das nossas emissões de gases do efeito estufa fica atrás apenas do desmatamento a senhora está falando em adotar que medidas para reverter esse quadro para reduzir as emissões muito rapidamente porque como a senhora lembrou nós temos meta para cumprir nós temos meta para cumprir mas na grande realidade a gente consegue cumprir essa meta até 2030 colocando os órgãos de fiscalização e controle dentro da Amazônia impedindo o desmatamento ilegal não se derruba uma árvore de forma ilegal no Brasil essa é a prioridade absoluta a segunda é o reflorestamento estimular o agro inclusive a reflorestar inclusive a iniciativa privada recentemente nós temos que reflorestar algo em torno de 12 milhões de hectares mais ou menos dentro desse prazo numa única atacada nós vimos um grupo da iniciativa privada pronto para resolver 10% desse problema 10% e aí é investir e estimular o agronegócio a investir no carbono zero passa inclusive pela pecuária com uma ração específica embrapa colocada a disposição o quinto em emissões de metano lembrando que tem tudo a ver com a pecuária mas que hoje está um pouco desmistificado em relação a essa questão de que não é o grande vilão e vai ser menos ainda quando você através da ração certa que é o que já foi descoberta e que vai ser colocado e tem que ser colocado à disposição de todos você vai fazer com que o boial se alimentar produza menos efeito produza não né lance menos gás carbônico então enfim é possível com inteligência com tecnologia investindo naquilo que nós temos hoje Renata qual é o principal ativo que nós temos o que pode fazer pela primeira vez o Brasil ser centro da geopolítica internacional da geoeconomia mundial nós temos o que o mundo não tem não é só a floresta amazônica nós temos uma energia que pode ser limpa que é já limpa e pode ser muito mais através de todas as energias renováveis como eólica solar biomassa e tudo mais mas nós temos a possibilidade de vender para o mundo o crédito de carbono por isso é trazer o agro para ser parceiro disso ele quer ser parceiro e ele já tem ali a reserva ele já tem a floresta e ele tem condições de não só reflorestar e fazer o sistema integrado esse é um ponto da sua pergunta que eu não respondi o sistema integrado de pecuária lavoura e grãos então você coloca floresta intercalado entre a pecuária para resolver o problema da emissão de gases através da pecuária candidata a esse respeito uma curiosidade ainda há pouco a senhora falou de maneira bastante dramática sobre o que nos aguarda como humanidade no próximo século se nós não tomarmos providências urgentes em relação a esses problemas a crise climática é a expressão mais gritante disso eu vejo a senhora falando de economia verde mas não encontro muitas manifestações suas a respeito de crise climática ela tem lugar no seu programa? sem dúvida ela tem lugar para todos inclusive para o agronegócio você acaba de me permitir complementar os rios voadores da Amazônia estão comprovados pelo menos um terço das chuvas que chegam no meu estado no sul do meu estado no Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul que é quem hoje está sofrendo mais com a seca por conta do desmatamento da Amazônia esses rios voadores dependem da floresta da umidade porque senão ele para antes da hora ele não vem tão carregado de chuva ele não cai no meu estado não cai no sul eu não me lembro números exatos mas nos últimos dois anos especialmente Rio Grande do Sul mas também o Paraná Santa Catarina e meu estado tiveram uma perda o agronegócio teve uma perda salvo engano permitam e peço desculpa se eu estiver errada de algo em torno de 60 bi estamos falando de muita coisa então é óbvio quando a gente fala de desmatamento nós estamos falando de clima nós estamos falando de chuva nós estamos falando portanto do meio ambiente como um todo é que o cerne para resolver o problema meu ver da questão ambiental no mundo está na questão do reflorestamento e de impedir o desmatamento ilegal da Amazônia vamos passar para um outro capítulo menos de um mês antes do caso Bruno e Dom Genivaldo de Jesus Santos foi torturado até a morte por agentes da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe as testemunhas as testemunhas gravaram a cena que depois foi vista pelo país todo neste caso eu repito para a senhora a pergunta que fiz ao pré-candidato Ciro Gomes há algumas semanas se estivesse a senhora na cadeira de presidente que providências teria tomado? Primeiro diante da fraqueza da reação eu colocaria na rua quem tinha a obrigação de cumprir com seu dever de fiscalizar afastar e abrir processo para punir Quem? Mas quem a senhora está falando da direção da PRF sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma que tinha que vir a pública e dizer categoricamente que no Brasil é preciso atrar o cidadão brasileiro com respeito agora muito importante voltar para o lado do dever do Estado o Estado não cumpre com seu papel junto aos policiais por isso que eu falo do Ministério Nacional da Segurança Pública não só na governança na gestão do serviço de inteligência mas colocando como pilar central qual o pilar central de segurança pública é o policial que precisa estar bem armado bem estruturado psicologicamente preparado com uma escola de governo de segurança pública que possa constantemente estar fazendo gestão junto a abordagem a ação de prevenção e de repressão lugar eu particularmente sou muito rigorosa em relação a isso Renata entendo que o lugar de bandido é na cadeia mas quem julga quem julga é a justiça o policial não tem o direito nem de exterminar e nem de fazer pré-julgamentos ele tem que cumprir rigorosamente o que está na Constituição então entendo que nós temos que preservar o policial é natural isso mas a responsabilidade hoje é de um governo que não coordena em nível nacional uma ampla política envolvendo a segurança pública no país já que a senhora falou em armas vamos a ela armas são uma pauta prioritária da bancada feminina que a senhora lidera e eu quero entender melhor o seu pensamento sobre isso recentemente a senhora disse que um dos seus primeiros atos como presidente seria rever por decreto qualquer avanço no porte meses antes no senado no entanto a senhora havia dito que colecionadores atiradores e caçadores podem e devem portar armas pode explicar para nós esses dois momentos a diferença de ideias neles sem dúvida primeiro que já era direito deles o problema é que depois disso veio uma nova tentativa um outro projeto que eu fui contra inclusive parou por conta da ação da bancada feminina que foi decisiva querendo aproveitar uma legislação que trata dos caques que são os colecionadores atiradores esportistas que tem o direito de portar mediante toda uma requisição mediante todo um protocolo específico porque ele precisa inclusive transitar com as armas para participar de algum campeonato aproveitar esse projeto para enxertar nele toda sorte de medidas que abririam o leque justamente de uma forma torta sabe aquela coisa assim de vou fazer quem sabe cola era mais ou menos isso para aproveitar para acabar com a rastreabilidade das armas permitir que eles pudessem comprar três, quatro eu não me lembro mas cinco vezes mais e aí eu fui contra a bancada feminina foi decisiva impedimos esse processo uma coisa a lei como está agora permitir que eles possam dobrar o número de armas nesse sentido os números eles são tão impressionantes que é preciso trazer para a nossa conversa o governo autorizou atiradores a comprar até 60 armas caçadores até 30 colecionadores nem limite tem atualmente no Brasil há 605 mil pessoas com algum registro de CAQ se a gente for olhar é mais do que os efetivos de exército marinha e aeronáutica sobrados somados a senhora considera esses números razoáveis? absurdos absurdos em todos os sentidos eu pergunto de forma bem objetiva para a gente ser bem prático eu sei que tem muitas perguntas para onde vai parar essa quantidade de armas? alguns vão alegar que foram furtados roubados fazem boletins de ocorrência e na realidade venderam por 10 vezes o valor de mercado para o crime organizado e aí você passa para o crime organizado uma arma ilegal e transforma numa arma legalizada e você não consegue rastrear porque olha como é a engenharia eu aumento o número de armas eu aumento o número de munição que esse grupo pode comprar eu apago o registro para eu poder seguir e eu coloco na mão depois de outra forma do crime organizado essa arma e transformo uma arma ilegal numa arma legal da mesma forma em relação ao número e é por isso que eu falo decreto por decreto porque a maioria dos decretos que ele editou são inconstitucionais tinham que ter passado pelo congresso nacional por que ele não fez? porque ele sabe que no congresso nacional ia ter uma bancada feminina nada é mais valioso para a bancada feminina para a mulher que faz política do que a proteção dos seus filhos dos filhos de outras mães e das nossas mulheres a principal vítima da arma de fogo dentro de casa é a mulher a principal vítima de arma de fogo no Brasil são os nossos jovens das favelas especialmente os negros então isto para nós é inconcebível essa não é a pauta do Brasil a pauta do Brasil não é essa o Brasil precisa de paz pergunta para as mulheres que são a maioria da população brasileira se ela quer uma arma na mão dos seus companheiros uma arma na mão até dos seus filhos que podem ser sujeitos a qualquer tipo de situação violenta nas ruas a pauta do Brasil é outra Renata a pauta do Brasil urgente é a fome é a miséria é diminuir a desigualdade social é dar oportunidade para os nossos filhos de ter o mínimo de situação eu quero de forma muito clara deixar para vocês muito claro o que me move na política o que me move na política é a injustiça de saber que eu porque nasci acidentalmente num berço mais favorecido onde nunca me faltou nada me permite cursar uma faculdade na Universidade Federal do Rio de Janeiro fazer um mestrado em São Paulo como fiz e se virar senadora da república simplesmente pelo meu endereço simplesmente porque eu tive o privilégio a sorte de nascer em uma família que tem condições de me dar tudo e eu vejo as minhas filhas tendo condições e com a mesma idade filhos de outras mães não tendo nada então essa injustiça num país tão rico como o nosso nós não estamos falando de uma África nós estamos falando de um país rico que tem um povo absolutamente pobre um último ponto que eu quero esclarecer até porque a senhora voltou a dizer aqui com bastante ênfase que a proteção da mulher é um objetivo básico da bancada feminina quando pensa essa questão das armas a senhora no entanto votou a favor da posse e do porte na zona rural quando a senhora fez isso a senhora justificou porque votou assim numa entrevista a Globo News em 2019 nós vamos mostrar um trechinho dessa entrevista agora inclusive uma demonstração de boa vontade do Senado e eu puxei essa fila ontem em 48 horas nós votamos por lei a posse estendida e porte na zona rural e eu pedi para o Davi ele pautou conseguimos reduzir de 25 para 21 anos para aqueles trabalhadores da zona rural e mulheres na zona rural poderem ter uma posse de uma arma e se defender porque ficam a quilômetros de distância de uma delegacia Senadora aqui a senhora tem a oportunidade de esclarecer afinal as armas de fogo elas são ameaça a mulheres ou meio de protegê-las elas são uma ameaça mas não vamos esquecer que na zona rural e eu sou da zona rural eu conheço a zona rural repetindo eu sou do interior do interior do Brasil as armas de fogo já existem já estão nas mãos daqueles proprietários rurais e mesmo dos seus funcionários que vão trabalhar ficam o dia inteiro com um facão na cinta e com uma arma não estou dizendo que todos e deixam as suas mulheres e filhos numa sede a quilômetros repito ali a quilômetros de distância de uma delegacia então essas armas já circulam lá só que a mulher não tem a proteção então a ter a possibilidade de ter a posse até porque posse de armas já tenho mesmo mas claro o porte de armas e a posse de armas nas circunstâncias no perímetro rural da propriedade eu acho extremamente tranquilo e favorável eu sou favorável e continuo dizendo que acho que acertei nessa votação pensando exatamente na criança e pensando nessa mulher que é vítima de violência sexual que não tem condições de gritar você não tem muitas vezes um sinal de internet para poder de celular para poder ligar e dizer estou correndo perigo então acho que na zona rural não há essa e as estatísticas também mostram isso que não é o problema senadora avançando para um outro tema numa entrevista à revista Veja em abril a senhora disse que não se preocupa com a militarização da política e sim com a politização das forças armadas eu embarco uma pergunta nesse seu comentário considerado o histórico brasileiro de golpes de tentativas de tutela dos militares sobre o poder que é civil sempre importante lembrar diz a constituição a senhora não considera que a militarização da política atingiu níveis preocupantes em si no Brasil sim porque a militarização da política com a qual eu não me preocupo é aquela que estabelece o seguinte você tem técnicos das forças armadas que são extremamente necessários para pontos-chave de gestão da parte administrativa então não me preocupo se são 3 mil 4 mil ou 5 mil cargos se eles são eficientes se eles são necessários se eles têm expertise para o trabalho do número de cargos são 8 mil cargos civis esse número varia um pouco mas uma coisa a gente sabe cargos e funções de natureza civil ocupados por militares estamos hoje com 3 vezes o que tínhamos menos de 10 anos atrás repito na parte administrativa isso não me preocupa de gestão agora qualquer general qualquer militar da ativa para ir para um ministério ele tem que ir para a reserva aí sim aí é outra coisa porque aí você está falando de cargos políticos agora sim me preocupa independente disso a militarização das forças armadas se levar política política ideológica política partidária equivocada por sinal dentro dos quartéis não só das forças armadas mas também dos comandos de segurança pública não vamos esquecer que tentaram tirar o poder dos governadores de indicar seus comandantes olha a gravidade de onde nós temos nós temos um governo que se inflerta com o autoritarismo se inflerta com porque não representa a minha via direita mas a extrema direita no Brasil e que tenta que tenta politizar as forças armadas brasileiras mas eu confio muito nas forças armadas brasileiras acho que ela está muito amadurecida ela é responsável e ela está pronta para defender a democracia sobre as forças armadas brasileiras três institutos ligados a militares lançaram recentemente o que chamaram de um projeto de nação com a presença do vice-presidente da república Hamilton Mourão esse documento além de estar recheado de teorias conspiratórias parte como um pressuposto digamos a continuidade do governo Bolsonaro não menciona programas de transferência de renda de nenhum tipo e propõe o fim da gratuidade do SUS eu quero saber se a senhora concorda com essas ideias nenhuma absolutamente nenhuma e nem é papel dessas instituições ficarem apresentando programas projetos de governos para candidatos uma última pergunta sobre o papel seu ou não das forças armadas eu quero saber qual é a sua posição a respeito do bullying que o governo vem fazendo com a justiça eleitoral na tentativa de dar aos militares uma espécie de poder paralelo na apuração do resultado eleitoral tentativa de fragilizar a democracia é assim que é a nova forma de se flertar com autoritarismo e não dando um golpe no estilo tradicional você simplesmente tenta desmoralizar descredenciar tirar a credibilidade das instituições que são instituições de defesa da democracia acontece isso quando cria crises que não existem e agridem o jornalismo brasileiro a imprensa livre faz isso quando também agride de forma desproporcional a política brasileira dizendo sou um outsider e eu não sou político e a política tradicional ela não serve para o Brasil e acontece nesse exemplo que você deu entre outros tantos tenta fragilizar as instituições democráticas mas as instituições democráticas deram a demonstração cabal não só 7 de setembro todos os últimos 3 anos do governo federal que estão prontas para servir ao Brasil porque tudo passa pela democracia e é preciso lembrar nós estamos falando aqui no podcast acho que tem muitos jovens que te ouvem né Renata então assim o que é a democracia é uma palavra muito distante da memória desses jovens que não vivenciaram como eu que aos 15 anos pedi autorização para minha mãe eu quero ir para a rua lutar por direta já eu tinha 15 anos 1985 84 14 anos e esses jovens não sabem que é democracia acham assim ah democracia é só o direito de liberdade mas eu não me importo tanto com a liberdade desde que as coisas aconteçam não é isso democracia significa o governo do povo soberania popular é o povo é o cidadão que vai na urna a cada 4 anos e decide o seu destino escolhendo o próximo presidente da república como é que você pode ter uma sociedade democrática que quer tirar seu próprio direito de escolher quem vai conduzir os seus destinos então é importante dizer que sem democracia não há nada sem democracia não há igualdade de oportunidade sem democracia eu não posso exigir uma creche para o meu filho eu não posso ir no posto de saúde depois reclamar e fazer um boletim de ocorrência porque alguma coisa aconteceu que não estava certa dentro do estabelecimento público é isso que é democracia por isso que a gente fala tanto de democracia e as pessoas não entendem mas eu estou passando fome eu estou desempregado se você for falando de democracia é a democracia que pode garantir a você exatamente aquilo que você quer só que você não sabe que o caminho é esse que é o único caminho possível há pouco quando falávamos de TSE resultado eleitoral a senhora indiretamente estava falando do presidente Bolsonaro então eu lembro o seguinte em dezembro passado a senhora afirmou ao diário de notícias um jornal de Portugal que ninguém imaginava que Bolsonaro poderia namorar com o autoritarismo ou ameaçar as instituições no entanto eu penso posições dele pró-ditadura em defesa de torturadores de incitamento a desordem foram claramente manifestadas já na campanha eleitoral eu até entendo o espanto com a proporção que a coisa tomou mas surpresa a senhora diria candidata no nível eu me lembro que depois que eu fiz essa entrevista eu já fui questionada a respeito disso eu falo que às vezes numa entrevista não cabe tudo que a gente fala ainda mais quando mulher quando fala e fala muito então eu faço toda uma explicação e obviamente que a edição precisa cortar e é natural que o faça para que a matéria possa inclusive ser lida na sua interesa e eu deixo muito claro isso ninguém poderia imaginar nós estarmos em pleno 2022 seja com que governo fosse inclusive com o atual presidente discutindo questões como o debate a respeito do resultado de uma eleição que sequer aconteceu não eu não imaginava que chegaria nesse porte sim eu eu entendia e via no atual presidente da república alguém que era misógino e é misógino que discrimina que não valoriza a mulher brasileira que flerta com as instituições que ameaça a todo momento até porque não tem preparo aliás palavras dele me desculpe ele mesmo disse olha eu não tenho jeito para isso se não tem jeito para isso porque candata a reeleição então começa por aí mas voltando a pergunta para não desviar dela ninguém imaginava eu não posso acreditar que as pessoas que elegeram o presidente Bolsonaro acreditavam acreditariam que ele fosse de tal forma desproporcional nessa briga acirrada com os poderes com o poder judiciário com o congresso nacional com a imprensa numa demonstração clara que tem uma pauta da extrema direita de armar as ruas de discriminar de fazer vista grossa de negar acesso a vacina a vida para as pessoas ninguém imaginava chegar a essa proporção não posso imaginar um povo brasileiro ter votado como também não posso imaginar e eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro não vai estar no segundo turno dessas eleições mas vamos falar de segundo turno ainda mas candidata muitas das perguntas que nos chegam tem a ver com saúde pública com os recursos para a saúde algo que passou a gritar na cara das pessoas por causa da pandemia e já vinha enfrentando muitos problemas a senhora sabe o orçamento da saúde para este ano chegou ao congresso 20% inferior ao que ele era no ano anterior o congresso deu uma ajeitada ele ainda é menor do que foi no ano passado eu quero saber como é que a senhora faria para aumentar substancialmente o gasto em saúde é via derrubada do teto de gastos não é via retomar o orçamento para a mão do presidente da república é trazer através do ministério do planejamento e orçamento uma nova figura orçamentária colocando pobre as pessoas humildes como prioridade absoluta hoje no Brasil não é isso que acontece exemplo dos gastos tributários reclama-se tanto nossa agora mudou um percentual um pouco maior gasta-se tanto com transferência de renda no Brasil como assim renuncia-se tanta como assim é um dos últimos na ordem de gastos tributários o Brasil renuncia a mais de 320 bi só desse gasto porque se você incluiu os graços de créditos você chega um pouco mais do que isso e um dos últimos gastos que se tem tributário é justamente com a transferência de renda das pessoas então é colocar a criança o adolescente e a população mais humilde para dentro do orçamento e dinheiro tem é remodelar não precisa aumentar imposto precisa só apresentar uma nova engenharia desse orçamento e mandar para o Congresso Nacional tanto tem que há um tempo atrás a União era responsável por 50% dos gastos com saúde pública no Brasil e os estados e municípios ficavam com o restante hoje não hoje eu não sei se está 40% eu não saberia dizer mas hoje caiu muito então a primeiro ponto é isso é trazer colocar mais recurso federal colocar mais recurso federal agora aplicar bem a União coordenar o sistema especialmente não só da prevenção e da atenção básica mas das cirurgias eletivas do tratamento de câncer do tratamento de diabetes das cirurgias que estão hoje na fila e a primeira medida que nós vamos fazer ao sumir a presidência da república é zerar essa fila que ficou estacionada por conta da pandemia dois anos de atraso eu quero lhe fazer uma pergunta específica sobre o teto de gatos que eu mencionei na anterior porque o presidente Jair Bolsonaro já chutou o balde do teto para ele há muito tempo a gente sabe o ex-presidente Lula é contra a manutenção do teto o candidato o pré-candidato Ciro Gomes que esteve aqui também a senhora está sobrando mais ou menos sozinha na defesa da manutenção do teto de gastos tal como ele existe hoje e eu insisto em saber sua opinião é muito importante para mim porque isso virou um debate muito sério entre os especialistas e há muita gente séria dizendo que não há como manter o teto no modelo em que ele tem hoje em dia vou trazer aqui para a nossa conversa opinião manifestada pelo economista Fábio Jambiage que todo mundo sabe é tudo menos um desrespeitador das regras fiscais e ele diz o seguinte não é preciso ser um ars para perceber que uma política que levou a despesa discricionária a preços de 2021 a cair de 186 bilhões de reais em 2016 para 124 bi em 2021 não pode ser mantida indefinidamente a senhora defende o teto ele tem que ficar o que a senhora pensa sobre isso primeiro que ele realmente não pode ficar indefinidamente ele é um meio para se alcançar um fim a responsabilidade fiscal ela só existe para alcançar um fim que é responsabilidade social você não faz social educação saúde segurança pública habitação casa para as pessoas se você não tiver dinheiro e se você não for econômico e cuidar de forma eficiente e transparente do dinheiro que não é seu que é das pessoas e por que eu defendo o teto de gasto ainda que com uma nova roupagem ainda com regras flexíveis para não dar um shutdown e você não parar a máquina pública porque foi a única âncora que ficou se você não mostra que você tem responsabilidade com dinheiro público se você continua fazendo graça com esse dinheiro que é do povo de forma secreta colocando só só no único ano 16 bilhões do dinheiro público na mão de deputados e senadores para mandar para os seus currais eleitorais para ganhar a eleição um dinheiro que nem eu como senadora sei para onde vai de que jeito que vai não sei se está vendo o superfaturamento ou não você dá margem a toda sorte de denúncias que estão aí para serem descobertas tratoraço ônibus aço quer dizer o que eu quero dizer com isso é ônibus superfaturado tratores superfaturados e dinheiro sendo jogado pela janela enquanto está faltando tanto para zerar a fila do Bolsa Família que está hoje você mesma começou falando no podcast 2,8 milhões de famílias demanda reprimida segundo a Confederação Nacional dos Municípios então ela é a única âncora que sobra e sobra para quê é importante também lembrar não é que sobra para você economizar e gastar bem vamos lá porque que o teto de gastos hoje ele é demonizado porque nós não fizemos dever de casa o teto de gastos que valeria por 20 anos ele vinha ele tinha que vir com a reforma administrativa que o Brasil gasta muito e gasta mal então vira uma reforma administrativa de enxugar a máquina pública não com o fim da estabilidade que isso é um absurdo não é esse o problema do Brasil mas enxugar a máquina pública envolvendo a questão de super salários de cortar gastos desnecessários e a reforma tributária que valeria sem aumentar imposto no Brasil numa justiça tributária harmonizando para arrecadar mais esse é o teto de gastos que eu acredito que você pode repito colocar uma nova roupagem aceitar certas regras mas se você eu deixo uma pergunta aqui muito simples Renata em relação a isso se não fosse o teto de gastos no Brasil quanto seria o orçamento secreto nós vamos falar de orçamento secreto e agora eu lhe faço um pedido nós temos menos de meia hora de entrevista tenho vários assuntos sobre os quais quero ouvi-la se a gente pudesse ser um pouco mais breve agora a gente consegue vencer tudo aborto candidata a senhora sabe há três tipos de situação em que o aborto é permitido por lei risco de vida para mãe estupro anencefalia do teto a senhora já disse ser contra ampliar o leque de possibilidades a minha questão para a senhora é reversa digamos assim o ministério o ministério da saúde lançou há poucos dias um guia no qual define todo aborto como crime que só não seria passível de punição abre aspas quando comprovada as situações de excludente de ilicitude e após investigação policial a senhora como operadora do direito conformada na área essa cartilha respeita a lei não é inconstitucional não vale nada entendi então vamos para a CPI da pandemia na qual a senhora teve um papel de destaque CPI que impediu indiciamento de mais de 70 pessoas entre elas o presidente da república o ex-ministro da saúde o coronel Elcio Franco que cuidava lá de vacina e tal até agora nós estamos conversando em junho zero consequência e um cheiro de pizza também há poucos dias a procuradoria-geral da república defendeu que o supremo arquive um procedimento para investigar o líder do governo na câmara deputado Ricardo Barros envolvido no caso da compra da vacina da Covaxin eu quero saber que avaliação a senhora faz do trabalho da procuradoria-geral da república pós-CPI de nota de zero a dez sim não da procuradoria mas do procurador zero foi uma das razões porque eu não o reconduzi eu não votei no Augusto Aras ele sabe disso fiz a indelicadeza até de não recebê-lo nem no meu gabinete e lamento muito por uma instituição tão séria quanto o Ministério Público meu pai começou a vida como promotor de justiça uma das razões porque eu acho que a escolha do procurador-geral tem que estar na lista e o presidente da república tem tantos poderes eu não preciso tirar alguém da cartola que não esteja na lista não precisa ser o primeiro às vezes o primeiro você analisa fala mas foi votado está entre os três dentro de milhares de procuradores no Brasil escolha um dos três mas escolha com a seriedade porque um dos três ali vai ter condições de representar bem e honrar o papel de órgão de fiscalização controle de investigação que é o do Ministério Público cheguei então ao orçamento secreto todo mundo já entendeu que é um tema a qual a senhora dá grande importância o MDB foi até onde se pode investigar porque tudo é muito opaco nessa matéria o sexto partido mais agraciado com recursos do orçamento secreto o seu colega de bancada senador Fernando Bezerra Coelho surge ali nas primeiras posições de beneficiados a senhora já chamou o orçamento secreto de versão piorada do Mensalão o que a senhora tem a dizer sobre a adesão do seu partido a ele o Mensalão 2.2 é a nova versão é a nova forma de comprar consciências de parlamentares não que todos que tenham recebido receberam com segundas intenções longe disso eu faço sempre a defesa intransigente da boa política e que não faltam são bons políticos no Congresso Nacional é que lamentavelmente não pode ser diferente o que estampa os jornais são os políticos que cometem crimes eu posso falar eu não posso falar por A ou por B eu posso falar por mim eu enfrentei uma candidatura à presidência do Senado a primeira mulher em 198 anos de história sabendo que tinha um orçamento secreto do outro lado negociando emendas para que pudesse eleger um candidato que representasse o que pudesse ser da casa da cozinha do Congresso da Casa Civil ou do Governo e fui com muita coragem sabendo que ia perder por duas razões me permita que a gente não falou sobre mulher mas para mim isso é muito caro eu faço política há 20 anos eu tive muitas primeiras vezes na minha vida e isso não me dá nenhum motivo de orgulho ao contrário fui a primeira mulher prefeita da minha cidade reeleita prefeita fui a primeira mulher vice-governadora a primeira mulher presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional quando cheguei em 2015 nós criamos a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Congresso Nacional que é a CCJ a primeira mulher líder da bancada feminina e a primeira mulher candidata à presidência do Congresso Nacional eu enfrentei esse orçamento secreto e obviamente que não podia ele também é uma forma de ferir a democracia porque ele tira a oportunidade dos novos jovens trabalhadores servidores enfim pessoas que querem entrar na vida pública de competir em pé de igualdade como ele vai competir em pé de igualdade virar um deputado federal ou um senador se aquele senador aquele deputado federal despejou dinheiro nos municípios fazendo obras e tudo mais então é uma concorrência desleal e desleal mesmo dentro do próprio Congresso Nacional que você mesmo mencionou uns ganham muito outros ganham pouco sem nenhuma transparência deixa eu aproveitar que eu falei eu mesma falei do MDB para perguntar se a senhora se sente segura quanto a formalização da sua candidatura em convenção no final de julho a senhora sente tranquilidade de que o MDB irá até o fim com a senhora eu tenho absoluta certeza que sim vou dizer de forma muito rápida porque Renata houve primeiro primeiro que eu fui chamada eu não me convoquei pelas bases o MDB que nos chamou é o MDB dos núcleos MDB mulher MDB afro MDB diversidade MDB jovem MDB trabalhista MDB socioambiental junto com muitos candidatos muitos prefeitos vice-prefeitos o partido é o maior partido do Brasil mas é um partido que tem responsabilidade houve uma primeira reunião da executiva eles me chamaram eu aceitei o convite é uma honra para mim como não ter uma mulher nesse momento de crise de dor onde nós falamos e falamos com a alma do sentimento de mãe para falar do Brasil que nós mulheres queremos para os nossos filhos e para os nossos companheiros então houve uma segunda reunião e essa que é mais importante houve uma terceira quando cidadania através dessa figura ilustre iluminada que apareceu na minha vida Roberto Freire que tem sido um grande conselheiro e o PSDB através da competência desse jovem Bruno Araújo através das executivas aclamaram e disseram o seguinte olha nós abrimos mão de candidatura e vamos apoiar o nome da candidata da pré-candidata do MDB a partir daí nós fizemos uma terceira reunião de executiva onde 90% se declarou favorável veja agora eu não sou candidata pelo MDB eu me apresento como pré-candidata de três partidos o MDB tem história o MDB tem responsabilidade ele não vai tirar uma candidatura depois de já ter feito exatamente esse compromisso então assim já estamos em pré-campanha a semana já começa andando pelo Nordeste vou Brasil adentro falar com as pessoas pedindo licença Renata para entrar na casa das pessoas para poder me apresentar no início deste mês a sua assessoria divulgou uma foto de uma reunião no Senado em que representantes de diversos partidos selavam o apoio a sua pré-candidatura eu vou mostrar essa imagem agora no telão ao seu lado e para quem nos acompanha em alto vou descrever também na sala estão homens acomodados em sofás entre eles o presidente do Cidadania que a senhora acaba de mencionar o Roberto Freire o presidente do PSDB Bruno Araújo o deputado Baleia Rossi que comanda o MDB e ainda os senadores tucanos Isalci Lucas Itasso Gereissati este cotado para ser seu vice a única mulher em cena e de forma remota ainda no telão é a senhora candidata o que essa imagem diz sobre a profunda desigualdade de gênero que persiste na política brasileira qual é o papel das mulheres na construção da sua candidatura bom primeiro só justificar que eu estava no telão porque eu estava com suspeita confirmada no dia seguinte eu tinha ido no laboratório que eu estava pela primeira vez com Covid eu peguei as outras e peguei então por isso eu fui chamada para ir ao final ela tem dois lados e é preciso reconhecer esta é a cara da política brasileira é por isso que há 20 anos eu estimulo mulheres eu acompanhei toda a história conheço toda a história dessa luta porque eu faço parte dela lugar de mulher é onde ela quiser na política como dona de casa se ela quiser ser mãe não tem missão maior é um direito um privilégio ser só mãe se ela quiser mas se ela quiser ir para o mercado de trabalho ela tem que ir mas ela tem que ter o direito a ganhar igual salário porque a mulher com a mesma profissão com o mesmo currículo com a mesma capacidade ganha 25% menos até ou se for negra até 40% então lugar de mulher é onde ela quiser e nós precisamos de mais mulheres na política aquela fotografia é a cara da política brasileira nós somos um dos últimos países do mundo em representação feminina na política nós temos apenas 15% de mulheres na política e não é porque mulher não se interessa por mulher por política ou não é porque a mulher não vota em mulher numa única eleição que foi essa há 4 anos atrás em que valeu pela primeira vez a regra de igualdade de fundo partidário eleitoral de tempo de rádio e televisão aumentou em 45% o número de deputadas federais olha que coisa interessante 55 acho que para 76 mulheres então essa fotografia é a cara da política brasileira mas vamos falar de coisas boas eu tenho uma pergunta eu acho que a senhora eu tenho uma pergunta que eu acho que a senhora vai gostar de falar a respeito porque tem a ver com essa espécie desse aprendizado que a senhora está demonstrando sobre ser mulher e ser política no Brasil eu acho que muitos dos que nos acompanham lembram daquele episódio na CPI em que a senhora foi chamada de descontrolada por um ministro do governo Bolsonaro que não estava querendo responder as coisas que a senhora estava perguntando o que episódios como esse lhe ensinaram de que maneira eles moldaram a sua maneira de fazer política se me permitir Renato acho que só complementando e já entrando na sua pergunta atual porque aquela foto também ela é histórica porque apesar de ter lamentavelmente só homens brancos essa é uma outra face muito negativa da política não há negros na política brasileira e essa não é a cara do Brasil nós não podemos esquecer que estavam todos ali em torno de uma mulher pela primeira vez eles escolheram uma mulher para chefiar para liderar essa grande missão que é uma missão de todos nós do Centro Democrático então me permite só fazer essa porque eu acho que eu preciso fazer justiça ao meu presidente presidente Balé Rossi que é uma das pessoas os jovens mais promissores da política brasileira e assim tenho por ele um carinho por isso porque ele é altruísta ele não mede esforços para colocar inserir a mulher na política a ponte ser o primeiro partido a fazer um acordo com o TSE de colocar 30% de mulheres nos diretórios e aí faz toda a diferença mulher nos diretórios escolhendo mulheres competitivas para serem vereadoras deputadas senadoras me desculpe mas essa é a pauta da minha vida por isso que eu estou sendo assim muito muito assim extensa nas respostas agora voltando a essa questão da violência não há maior agressão do que a violência política contra a mulher a violência de um modo geral violência sexual e é lamentável a gente dizer que o Brasil é muito violento com as suas mulheres que uma em cada três mulheres sofreu sofrerá algum tipo de violência na sua vida e o que é mais grave porque ninguém quer ver todo mundo quer olhar para o lado nós temos que assumir isso a maioria dos casos eu não sei se é 60% mas é a maioria dos casos de violência doméstica não acontece com mulheres dentro de casa não é com mulheres é com crianças até 12 anos de idade então esse é um ponto que precisa ser dito agora vamos a violência política ela é uma forma ainda que velada de afastar a mulher aqui não entra que não não entra que não porque aqui o negócio é outro porque assim se a mulher fala manso ela é considerada frágil ela é fraca para a política se ela mostra a força se ela se impõe se ela impõe as suas ideias ela é uma pessoa que quer ser professora e quando ela fala alto ela é descontrolada ela é histérica a história mostra na cultura da história história da humanidade que a forma de você agredir a mulher que quer ocupar espaço é você chamá-la de histérica que é um pouco o antigo momento que chamava de bruxa aquela bruxa que fazia que as pessoas curavam com medicina mas ela era uma bruxa que precisava ser queimada em fogueira então é isso o que mostra mostra o seguinte uma frase de Simone de Beauvoir eu sei que nós estamos indo para os últimos minutos a mulher não nasce mulher ela se torna mulher com as adversidades da vida ela se torna mulher quando ela começa a receber não quando ela é discriminada ela tem que criar coragem eu era uma pessoa extremamente tímida eu nunca me imaginei estar na vida pública embora apaixonada pela política e a primeira vez que cometeram esse tipo de violência política contra mim eu fui no banheiro chorar eu fui chorar no banheiro a segunda vez eu não chorei eu segurei mas eu não soube reagir à altura eu titubeei eu gaguejei a terceira vez eu estava armada estava pronta comigo não eu represento uma legião de mulheres anônimas que não podem estar no meu lugar então eu me empoderei porque eu sei que por trás disso eu sei da responsabilidade que tenho e essa responsabilidade me faz e exige de mim muito mais esforço eu tirar competência de onde eu não tenho estudar mais do que outro nem estar preparada para os desafios é isso que essas experiências me trazem senadora só lembrando para quem não sabe Simone Boasso achará porque seu pai escolheu esse nome em homenagem a ela agora nós vamos fazer um pequeno nós vamos fazer um pequeno milagre aqui eu quero lhe fazer quatro perguntas e nós temos dez minutos um minuto tipo horário eleitoral vamos lá ainda a propósito da questão feminina a senhora disse a gente precisa lembrar que seu marido é pecuarista mas entrou na política também deputada estadual está como secretário de governo lá em Mato Grosso do Sul mas a senhora disse numa entrevista a Marie Claire que não tem problema não tem conflito porque na sua casa todo mundo sabe o projeto político prioritário é o seu explica rapidamente como é isso que eu tenho certeza que tem muita gente querendo ouvir Luizé Renata que coisa boa né a gente ter companheiros que são feministas que tem alma feminina é o caso do meu marido eu entrei primeiro na vida pública e depois ele é um ser político por natureza ele ama política e tanto é verdade eu dou um exemplo muito simples e aí vocês vão entender ele simplesmente parou na vida pública ele continua secretário portanto ele não pode ser candidato porque a lei o impede ele falou vou continuar secretário de estado porque o projeto político é o seu você tem uma missão pelo país como pré-candidato à presidência da república então eu estou encerrando a minha vida pública e vou te ajudar naquilo que posso é isso as mulheres precisam ter ao lado nós não somos nada sem os nossos companheiros nós precisamos desse apoio da família e graças a Deus eu tenho golpe candidata o presidente Bolsonaro tem dado reiterados sinais de que ele não pretende aceitar uma eventual derrota e a senhora disse recentemente que está pronta a defender o resultado das urnas e eu lhe pergunto pronta mesmo se o resultado das urnas não for favorável a senhora ou ao campo político que a senhora representa claro isso é democracia eu tenho convicção que eu vou estar no segundo turno nós estamos nos preparando nessa caminhada da esperança para rodar o país está muito claro que nós temos os dois mais rejeitados despontando nas pesquisas e que há uma franja de cada lado que um estava não é possível um Brasil de tanta complexidade e de tantos problemas e tantos retrocessos ter que escolher o menos pior eu vou votar num porque eu não quero o outro e essa franja está muito clara além dos 17% que não querem nenhum nem outro há uma franja de pelo menos de 20% dentro de cada lado as pesquisas variam um pouco é em cima disso que eu tenho convicção de que estaremos no segundo turno mas se porventura chegar no segundo turno e perder as eleições eu seria a primeira a declarar que isso é democracia e da mesma forma eu estou pronta desde agora desde agora de fazer uma campanha propositiva pacificadora de paz sem ataques pessoais falando dos problemas e dos programas de como resolver os problemas reais da vida das pessoas só colocando um pouco de contexto para lembrar para quem nos acompanha o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula de fato tem as rejeições mais elevadas eles são também claro os candidatos mais conhecidos e são rejeições hoje bem diferentes a do presidente Bolsonaro na casa dos 55% a do ex-presidente Lula na casa dos 33% mas a senhora respondeu e a terceira pergunta que eu quero fazer aqui não é minha é do Adelk de César ele diz que admira a senhora embora faça restrições ao MDB e quer saber se a senhora eleita assumiria o compromisso de acabar com a reeleição eventualmente aumentando o mandato para 5 anos Adelk Adelk é exatamente o que eu penso Adelk a reeleição foi um erro no Brasil nós não imaginávamos que fosse e ela só serve para que no final dos seus governos no último ano e foram todos todos que passaram fizeram isso sejam capazes de fazer qualquer coisa ainda que quebrar o Brasil ou quebrar estatais foi assim com Lula com Petrolão com Mensalão antes depois com Petrolão foi assim com Dilma em relação ao setor energético segurando o preço para poder não subir a inflação preço de energia e inflação e consequentemente poder ganhar as eleições e está sendo agora com o presidente Bolsonaro que está fazendo todas as medidas eleitoreiras das mais radicais intervindo de novo na Petrobras nesse aspecto são dois lados da mesma moeda só se resolve de uma forma fim da reeleição com cinco anos de mandato e eu já assinei a PEC nesse sentido agora já pré-candidata assinei a PEC salvo engano do senador Cajuru com fim da reeleição mas é preciso fazer um parêntese os cinco anos não valeria para este presidente não pode como constitucionalista que sou ficaríamos quatro anos e o próximo presidente teria direito a uma única eleição de cinco anos esse é o caminho certo até porque aí não faz sombra com outros partidos e a gente consegue fazer o dever de casa que é votar a reforma tributária reforma tributária que hoje tributa o consumo e faz com que o preço da cesta básica que uma senadora da república paga seja o mesmo de um desempregado é totalmente injusto é uma reforma tributária que é a mãe de todas as reformas e urgente para o Brasil candidato nós estamos indo tão bem na nossa meta fiscal de tempo da reta final que se a senhora for bem breve dá para a gente colocar também mais uma pergunta de quem nos acompanha o Reginaldo Penteado isso antes da minha última então precisa ser realmente bem breve o Reginaldo Penteado Júnior quer saber qual é a sua proposta para a cadeia produtiva da cultura afinal lembra ele nós somos trabalhadores nós também pagamos imposto muito brevemente por favor uma palavra para ele recriar o Ministério da Cultura recriar o Ministério da Cultura com orçamento que não pode ser contingenciado é prioritário que algumas pastas não possam por lei ou se tiver que colocar na Constituição receber cortes cultura é educação então educação e cultura nessa ponto está na mesma hierarquia não se contingencia colocou o dinheiro lá não pode tirar porque cultura é vida cultura é arte cultura é história nós não podemos viver sem cultura é a mesma coisa de falar para o cidadão até para que ele saiba e seja bem informado da sua história um povo sem cultura sem história sem memória é um povo que está fadado a ser mal governado é um povo que está fadado a ir para as urnas e não está preparado para votar da mesma forma que um povo sem a educação formal sem poder estar ali no banco de uma universidade no curso profissionalizante no ensino médio é preciso colocar a educação e aí no lato senso falando engloba a cultura a educação como a pauta nacional prioritária de estado não é de governo como professora que sou de aula 12 anos de direito público essa é a verdadeira missão é isso que vai conseguir com que a gente alcance o maior objetivo erradicar a miséria eu puxo então como minha última pergunta o fio daquele momento em que a senhora diz que respeitará e defenderá o resultado das urnas seja ele qual for data hoje com as pesquisas de hoje existe uma possibilidade bastante concreta de em havendo segundo turno ele ser disputado entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro nesse cenário o que a senhora fará? eu vou votar em mim mesma eu tenho certeza que nós temos condições de estar no segundo turno Renata é dura essa vida do entrevistador a gente vai para o candidato a gente tenta fazer essa pergunta é importante mas os candidatos não gostam dessa pergunta você me permite estados brasileiros não são poucos grandes estados brasileiros tem recente exemplo de candidatos que começaram com 1% na pesquisa eu sou a mais desconhecida e é que tem menos rejeição sou a única pré-candidata mulher tenho condições de mostrar para as mulheres olhando nos olhos das pessoas só lembrando temos Vera Lúcia do PSTU e Sofia Manzana do PCB que tenho esse espaço por conta das regras inclusive do próprio Tribunal Superior Eleitoral de estar nos grandes debates elas são mais do que bem-vindas eu quero parabenizá-las pela coragem porque eu sei que sofro na pele que não é fácil ser pré-candidata dar mais partidos tão pequenos minha total não só solidariedade por tudo que eu sei que passarão como eu vou passar por ser candidata mas também que elas continuem e tenham a coragem de persistir mas estou dizendo a única que vou ter esse espaço pelo menos no primeiro momento enquanto os demais não chegarem e não pontuarem mais a estar em debates falando do Brasil que nós mulheres queremos então diante dessa realidade menos conhecida menor rejeição tendo dois extremamente rejeitados faltando mais de 100 dias Renata essa é uma eleição tão atípica que ela está silenciosa a mulher ainda não decidiu seu voto porque ela é a mais sensível ela é a que mais está sofrendo com o orçamento apertado ela é a que menos tem dinheiro para colocar comida na mesa ela é a que mais sofre pela dor de seu filho que está passando fome pelo jovem que está desalentado que não sabe o que fazer da vida então nesse aspecto eu tenho muita certeza eu tenho convicção de que o processo eleitoral começa agora e é por isso que nós vamos começar o Brasil na nossa caminhada da esperança eu se me permitindo uma única frase que é o sentimento que eu tenho do que eu acredito que é o que o Brasil precisa o Brasil precisa de amor o Brasil precisa de coragem e o Brasil precisa de reconstrução é preciso reconstruir o Brasil com amor e com coragem uma única insistência eu entendo que a senhora tenha convicção mas se a senhora não estiver no segundo turno a senhora me diria o que vai fazer eu posso dizer o que eu não vou fazer eu não estarei assistindo na sala na frente de uma televisão eu vou estar num palanque eleitoral defendendo a democracia e defendendo a candidatura as propostas de país que possam efetivamente tirar o país dessa vergonhosa estatística de ser um dos países mais desiguais do mundo candidata muito obrigada pela sua participação pela nossa conversa tão esclarecedora termina aqui a segunda entrevista da série especial do G1 com pré-candidatos à presidência nossa contribuição para o debate de propostas e ideias sempre com o objetivo de informar bem o eleitor no dia 11 de julho uma segunda-feira também eu receberei André Janones do Avante a íntegra das conversas com Simone Tebet e com Ciro Gomes que esteve aqui no dia 3 de junho estarão disponíveis no G1 no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida por fim hora de agradecer a equipe dedicadíssima que trabalha comigo nesse projeto a coordenação executiva da série é de Mônica Mariotti e Ricardo Galo a coordenação de conteúdo é de Isabel Seta que trabalhou na pesquisa tendo ao lado Arthur Stabile Rodrigo Ortega Vitor Paz e Lorena Lara a finalização é de Luiz Felipe Silva Tiago Kazurowski e Etos Kleiter na coordenação de vídeo Mariana Mendicelli e na direção de imagem Giacomo Vócio a editora-chefe do G1 é Cláudia Kreuter e o diretor Renato Franzini na direção de jornalismo da Globo Ricardo Vilela diretor responsável Alicame eu sou Renata Lopretti e fico por aqui até o próximo assunto Tchau 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 Tchau